Nome, Deus. Obrigado pelo privilégio de a gente, juntos como igrejinha aqui, a gente poder te louvar, falando essas coisas que o Senhor merece ouvir, e com essa melodia, com cordas vocais que o Senhor nos deu, com instrumentos e instrumentistas que o Senhor tem nos presenteado nesse lugar, com boa acústica, e tudo isso é feito para o Senhor, Deus. Recebe o nosso louvor, com o aroma suave, é tudo que a gente queria, saber que a gente agradou o Senhor enquanto a gente louvava e falava bem do Senhor, Pai. E a gente também espera, Deus, que a Tua voz que encontrou Adão fugindo dela no Éden, que a Tua voz o encontrou e transformou a vida dele, ou mesmo Maria, desejosa, sentada aos Teus pés, ouvindo, que a Tua voz encontre esses dois tipos de coração, o arredio e o que está dócil querendo ouvir a Tua voz, que ela encontre os dois nessa manhã com uma palavra boa, sincera, para mexer e transformar as nossas vidas. Usa o Teu servo, usa tudo que o Senhor já ensinou a ele, usa com intrepidez, com ousadia, com unção, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira ou na segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém. Domingo passado, na exposição, que versa sobre a saudação de Paulo, a igreja de Tessalônica, nós compartilhamos quatro verdades com vocês. Nós falamos sobre a importância do trabalho em equipe, nós falamos da igreja local e nós falamos da posição da igreja e também a bênção da igreja, que é a graça e a paz com a qual Paulo costumeiramente se dirige às igrejas. E hoje nós vamos ao versículo de número 3 e versículo de número 4, nós vamos aprender por que agradecer a Deus. Nós vamos aprender o por que agradecer a Deus. Então, vamos ao texto, assentado como vocês estão, com o texto aberto, e eu peço a gentileza que você mantenha o texto aberto, que diz assim, Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, Irmãos, como é maravilhoso ler esse texto e ser recordado de como que nós devemos, em primeiro lugar, nos relacionar, de nos dirigirmos uns aos outros. Paulo começa dizendo, irmãos, é maravilhoso, não é não? Você não acha? É maravilhoso, irmãos. Eu sei que nesse universo eclesiológico de igreja no Brasil, a gente é taxado de algumas coisas, na saudação, o pessoal fala assim, a gente reconhece um presbiteriano de longe, quando ele está num culto, como é que ele se dirige à igreja? Graça e paz, irmãos. Ou, às vezes, só paz, paz. Se o irmão é de uma outra vertente, ele diz, paz do Senhor, irmão. Aí a gente fala, paz, assim meio comedido. Então, o pessoal estigmatizou-nos nesse universo, mas parece que é o jeito da gente ser mesmo. Mas uma outra coisa que não é comum a gente encontrar no nosso meio também é essa cordialidade com esse conceito, irmãos. Tem um irmão aqui da igreja que, quando ele me liga ou me manda uma mensagem, precisa falar comigo, ele me chama irmão. Irmão, eu sei que o presbiteriano, nós temos um pronome de tratamento, reverendo, reverendo Fábio, reverendo... E tem alguns que até querem que todos os títulos sejam mencionados, não só o pronome de tratamento, mas os títulos, o doutor fulano de tal, mestre em teologia, o reverendo, com PHD. Mas parece que a gente não tem essa prática de nos dirigirmos uns aos outros, falando irmãos. Olha para o seu irmão do lado, olha aí, é seu irmão. É sua irmã. Mesmo ela sendo a sua esposa, além do presente maravilhoso de ser a sua esposa, de ser os seus filhos e por aí vai, nós somos irmãos. Não é maravilhoso? E Paulo se dirigia às igrejas, e essa igreja, nessa carta de modo particular, ele tem essa pegada, irmãos. E depois que ele se dirige à igreja, e essa igreja tem algumas similaridades, que eu não vou entrar nelas porque, provavelmente, num outro momento eu farei menção, mas ele, depois de fazer menção de que eles são os seus irmãos, de que eles estão unidos, bem firmados pelos laços da cruz, e em razão daquilo que aconteceu e daquilo que Deus fez em nós, Paulo, então, vai dizer que ele é grato. Cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros. O apóstolo Paulo, ele ensinou na primeira carta que dar graças a Deus é um mandamento. Ele diz, no capítulo 5, no versículo 18, que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, em Cristo Jesus. É mandamento, e Paulo, ele não só ensina, mas ele pratica. Mas aqui, a gratidão de Paulo, e o modo como ele se dirige a Deus, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou compelido. Eu sou impelido, eu sou persuadido, não só por força do mandamento, a dar graças a Deus. Na verdade, Paulo está falando assim, irmãos, eu sou forçado a dar graças a Deus pela vida de vocês. E o que me persuade, o que me impele a dar graças a Deus, é a alegria que eu tenho de saber que vocês não estão estagnados. Que assim como eu recebi a informação no primeiro momento de que a fé de vocês era uma fé operosa, o amor era um amor abnegado, havia uma firmeza de esperança. Agora, nesse segundo momento, eu escuto, eu sei que o amor, ou que a fé de vocês cresce sobremaneira. Que o amor de vocês demonstrado lá no início, ele continua aumentando, ele continua como que um rio que vai transbordando e derrama para os seus leitos. Eu sou compelido por conta disso, por conta da alegria e pelo alívio que Deus traz ao meu coração em saber que vocês, há um progresso que não foi interrompido na vida de vocês. Cumpre-nos, dá graças a Deus por vocês. Agora, Paulo, ele sai desse aspecto que é mais subjetivo, que é das entranhas, que é da alma, que é do coração, que ele fala que está persuadido, que ele é compelido a se proceder, mas ele vai para um aspecto objetivo, ele fala assim, é justo, ele vai dizer assim, como é justo, não só eu sou movido, eu sou empurrado a dar graças a Deus pela vida de vocês, mas diante do que tem acontecido, é justo que eu proceda assim, eu não tenho outra alternativa, eu preciso realmente ser grato a Deus pela vida de vocês. Quais são as razões pelas quais Paulo é impelido a agradecer a Deus? São três razões, são três razões, e eu quero compartilhá-las com vocês. A primeira é pelo desenvolvimento da fé, desenvolvimento da fé. Ele diz assim, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Você pode repetir? Pois a vossa fé cresce sobremaneira. Desde o início, o apóstolo Paulo tem certeza que a fé da igreja de Tessalônica é uma fé genuína. Ele pregou o evangelho ali e ele sabe, portanto, que a fé desses crentes da cidade de Tessalônica é uma fé verdadeira, porque foi o evangelho que foi pregado ali, o genuíno evangelho. E a fé nasce a partir da pregação do evangelho. O Espírito Santo opera no coração dos eleitos a partir da pregação do evangelho. E Paulo sabe que ali foi pregado o genuíno evangelho. Ele o fez assim com a sua equipe, mas a informação, o relatório que Timóteo deu para ele na primeira carta, conforme o registro do capítulo 3, Paulo, então, recebeu a informação de que, de fato, o evangelho tinha florescido e, por isso, aquela igreja tinha uma fé operosa. Não era uma fé inativa, não era uma fé intelectualizada, que estava só na esfera do intelecto. Era uma fé que podia ser percebida pelas evidenciações das obras, daquilo que fazia, da dinâmica da igreja, do labor da igreja, das tarefas realizadas pela igreja. E agora, nesse momento, essa fé que é gerada pelo evangelho, que é uma fé operosa, que é uma fé atuante, que é uma fé viva, Paulo olha e diz, irmãos, como eu estou grato. Como o meu coração se regozija, porque aquela fé operosa da qual nós ouvimos lá no início, naquele momento incipiente ainda do nascimento dessa igreja, essa fé continua sendo desenvolvida. Nem as tribulações, e não eram poucas as tribulações, as perseguições, no plural ele coloca, foram capazes e não são capazes e jamais serão capazes de atrofiar a fé da igreja. Agora, a fé que já era tão viçosa, tão vigorosa como nós vimos na primeira carta, essa fé, ela cresce e ela deve continuar crescendo sobremaneira. É assim, e é, e deve-se esperar que seja assim, deve-se esperar que seja assim. Irmãos, às vezes nós somos tendentes a fazer comentários da igreja onde nós estamos, e alguns comentários, às vezes, pesados, depreciativos. Eu reconheço que nós temos muita coisa para crescermos. Eu reconheço. A gente conversa no conselho, a gente ora, e a gente sabe, a gente sabe disso. Mas se tem uma coisa que Deus tem sido gracioso conosco, é que a fé da IPG2 tem crescido. Ela tem crescido. O amor da IPG2 tem crescido. Mais adiante a gente fala sobre isso. Há coisas que a gente precisa aprimorar do ponto de vista da ortodoxia, isto é, da doutrina correta? Ah, sim, a gente nunca pode dizer que basta, que chega a coisas, mas nós precisamos olhar e falar assim, a IPG2 tem sido uma igreja, pela graça de Deus, uma igreja vigorosa, uma igreja que talvez não esteja onde deveria chegar, onde deve chegar, mas nós temos avançado segundo a graça de Deus. Paulo olha para essa igreja e diz, aquela fé operosa do início é uma fé que continua crescendo sobremaneira. E não pode se esperar outra coisa, é preciso que ela continue crescendo. Agora, me permita aqui nessa manhã, porque talvez, nesse universo que nós estamos de membros da congregação, talvez você olhe para si e fale, pastor, mas eu me sinto com a fé pequena, me parece que eu estagnei. Talvez seja verdade, mas talvez, nessa manhã, nós podemos pastoralmente oferecer, da parte de Deus, meios ordinários que Deus deixou à disposição da igreja, para que a sua fé continue crescendo, para que ela continue se desenvolvendo. E eu passo a enumerar alguns meios ordinários que Deus coloca à nossa disposição. Basta nos apropriarmos dele para que a nossa fé continue crescendo. Primeiro, o exercício das disciplinas espirituais são meios ordinários que Deus franqueou, graciosamente falou assim, igreja, está à disposição de vocês. Quais são esses meios? Alguns meios. A oração diária. Se um crente não tem o exercício da oração diária, é provável que a fé que você recebeu como a dádiva de Deus, fique ali, ela existe, ela é verdadeira, ela está ali no coração, mas ela fica estagnada. Então, o exercício da oração diária, da devoção, do buscar a Deus, é um instrumento, um meio, que faz parte das disciplinas espirituais. Leitura constante da Bíblia. Estou trazendo o beabá para nós aqui, mas é tão necessário a gente ser recordado. Leitura das Escrituras, familiarizar-se com as Escrituras, orar antes de ler as Escrituras, pedir para Deus, fale comigo, Senhor, meu coração precisa da tua palavra, eu preciso ouvir a tua voz. Então, a leitura constante, aliada à oração diária, a prática do jejum, a prática do jejum, eu não vou perguntar aqui, nem pedir os diáculos para fazer uma enquete, quantos aqui já jejuaram, porque talvez a gente ficaria deprimido durante o domingo de hoje, mas eu não quero fazer isso. Mas o jejum, talvez tirar um tempo para consagrar a sua vida, dedicar a sua vida a Deus, para mostrar que você tem mais fome da presença de Deus do que fome do arroz, do feijão, das proteínas, das saladas, num determinado momento. Aqueles que talvez precisam do uso contínuo do medicamento, precisam de melhor orientação e de uma melhor instrução para não ter um comprometimento, mas essas são disciplinas espirituais que fazem com que a fé cresce, ainda frequência no culto público. A participação, se por um lado está no culto público, porque nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, participar com o povo de Deus, estar numa manhã como essa, de ler as escrituras, de participar do sacramento, de recepção de membros, de orar, de ouvir as instruções por meio das leituras e da pregação da palavra, do convívio, da escola bíblica dominical, tudo isso no culto público, é uma grande bênção para que a fé se desenvolva. Você vai perceber que as pessoas que geralmente estão com a fé estagnada ou elas estão meio que desanimadas, via de regras, essas coisas estão sendo negligenciadas. Às vezes não tem oração constante, não tem leitura bíblica constante, não tem a prática do jejum, não leva a sério a participação do culto público e a participação, o que dizer da participação do sacramento, da ceia? Está com o povo de Deus para participar do momento da comunhão da igreja? São meios ordinários que Deus coloca à disposição da igreja para que a fé se desenvolva. E o que dizer, irmãos? E o que dizer das boas literaturas que estão à nossa disposição, livros bons, que nos ajudam a organizar coisas da compreensão da fé, verdades doutrinárias, literaturas boas que estão disponíveis nas mais diversas modalidades, no Kindle? Você gosta do texto em papel, de manusear, de marcar com a caneta? Está tudo bem. O importante é que você tenha bons referenciais, boas dicas dos professores, da liderança da igreja, de irmãos que leram essa obra, aquela outra obra, que ajudam no seu crescimento e no desenvolvimento da sua fé. O que dizer ainda no serviço cristão? Note, faz uma análise, procura investigar. Pessoas que estão estagnadas geralmente não são pessoas que não envolvem com o serviço cristão, não participam. Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu habilidades, mas elas são consumidoras, elas não são discípulos de Cristo que efetivamente participam do serviço cristão. Não há engajamento não participam de um pequeno grupo, no grupo de crescimento. Não se interessa, onde está reunindo um grupo de crescimento? Qual é o grupo de crescimento? Não, pastor, eu estou tão encorajado que eu não só quero servir, eu quero colocar minha disposição para ser treinado, para liderar um grupo de crescimento. Essas coisas, elas nos ajudam no desenvolvimento da fé. do desenvolvimento da fé. O desenvolvimento da fé, ele vem como decorrência da organização e compreensão de verdades bíblicas. Isso também é uma coisa necessária. Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente faz exposição sistematizada da Escritura? Por que a gente tem escola dominical? Por que a gente escolhe temas para tratar? Para organizar certas verdades, para compreender melhor, com mais profundidade, certas verdades, para que a nossa fé se desenvolva, floresça, reluza, que a gente seja um instrumento útil nas mãos do Senhor, nosso Deus, que é o nosso possuidor. Compreender verdades bíblicas, que talvez, num determinado momento, a gente tenha uma certa confusão, é fantástico para desenvolver a fé. Compreender a soberania de Deus não é uma questão só conceitual. É para que, no momento em que você enfrentar os percalços das vidas, as intempéries da vida, o sofrimento que vem e às vezes bate na porta da gente e não só bate, mas adentra a casa da gente, você descansa o coração. Por quê? Porque você compreendeu com o intelecto, com a razão, mas também as emoções estão rendidas diante de quem Deus é. E isso faz o quê? Redunda em quê? Em desenvolvimento da fé. A fé cresce. A fé cresce. Agora, se por um lado tem esses meios ordinários, tem também meios extraordinários. Eu faço menção de apenas um aqui que está no texto, que é o próprio sofrimento. O sofrimento é um meio que o Senhor frequentemente, vou repetir, o sofrimento é um meio que o Senhor usa frequentemente na história do seu povo para forjar a nossa fé. Uma pessoa que passou por uma turbulência, por uma tribulação, um cristão que foi forjado na fornalha da tribulação, ele nunca mais será o mesmo. A fé dele se torna uma fé fortalecida, desenvolve a fé dele. A fé que se desenvolve é uma fé que cresce em confiança na tribulação. É isso que Tiago ensina na sua epístola, no capítulo 1, versículo 2. Ela vai sendo forjada. Deus usa tantas vezes, talvez você veio aqui nessa manhã e você tenha enfrentado o sofrimento e a errazão da nossa cultura, a cultura ocidental, ela não quer sofrer. Nós somos treinados desde cedo. Nós não podemos sofrer. Tomou Doril, a dor sumiu, não é verdade? São coisas, são doses homeopáticas que vêm dizer o seguinte, olha, você não tem que sofrer, você não pode sofrer, você tem que ser feliz e isso, aquilo, outro. E essas coisas ficam desconectadas. Só que às vezes o sofrimento Deus vem para fazer que a sua fé tenha um upgrade. Para que ela starte, ela saia daquele momento que ficou na estagnação e ela se desenvolva. A igreja de Tessalônica, ela experimenta essas coisas. Ela não é uma fé que parou no tempo. desde o início Paulo está feliz por saber que essa igreja tem uma fé vigorosa e nesse momento Paulo está dizendo que maravilha, eu sou impelido a agradecer porque a fé de vocês cresce sobremaneira. Agora, é preciso dizer sobre o elemento que eu chamei aqui de extraordinário que é o sofrimento, o que que pode acontecer quando vem o sofrimento. Eu também preciso dizer isso para você. primeiro, pode ser ou pode acontecer quando a fé fica estagnada, melhor dizendo, quando a fé fica estagnada, pode ser que seja uma clara negligência espiritual do uso dos meios ordinários. A pessoa não está se apropriando e utilizando aqueles meios ordinários que Deus colocou à nossa disposição. Pode ser também um claro adoecimento espiritual, pecado não confessado, pecado escondido vai fazendo com que a fé fique atrofiada. Ela não deixa de existir, mas você fica esmagado, não há evidenciação de uma fé saudável. Por quê? Porque pecados estão escondidos. Então, é preciso fazer o uso, se apropriar e exercitar os meios que Deus coloca à nossa disposição, mas, por outro lado, também é preciso andar na presença de Deus em novidade de vida, buscar uma vida santa, mirar o caráter do Senhor Jesus e, com base na palavra do Senhor Jesus, viver uma vida para a glória do Senhor Jesus. Uma fé assim é uma evidenciação de saúde espiritual que essa igreja tinha. Em segundo lugar, o segundo motivo, o primeiro é pelo desenvolvimento da fé, o segundo é pelo crescimento do amor. Diz o texto aí, versículo 3, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Vai aumentando. Que coisa extraordinária. Mutualidade do amor na comunidade. Que coisa fantástica que essa igreja experimentava, né? A fé que é existente ou que existia no seio daquela igreja, ela fazia com que o amor fosse uma real expressão daquilo que a igreja cria. A fé que aquela igreja tinha, que era uma fé que cresce ou que crescia sobremaneira, ela fazia com que o amor fosse uma real expressão, um amor concreto dentro da comunidade, um amor fraterno exercitado. O amor dentro daquela igreja, no meio daquela igreja, estava se revelando pelo mútuo cuidado que aquela igreja tinha que aquela igreja tinha de uns para com os outros. Agora, veja só como isso é sério, irmãos. Veja só como isso é sério e a gente precisa pensar sobre isso. A Bíblia vai dizer que o amor é uma prova incontestável que alguém de fato nasceu de novo. O João, o apóstolo João, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 7 que o amor é uma prova incontestável de que alguém nasceu de novo. O exercício do amor no seio da igreja, do modo como nós nos tratamos, como nós cuidamos uns dos outros, é uma demonstração de que o novo nascimento aconteceu de fato e de verdade. De que nós recebemos um novo coração, de que nós recebemos uma nova vida em Cristo e essa igreja tem essa comprovação à medida que ela exercita o amor fraterno no seio da sua comunidade. quem foi regenerado tem a semente do amor plantada no coração. Isso é um teste, é o termômetro, é a temperatura de que alguém nasceu de novo, de que alguém foi regenerado. O amor é uma coisa tão séria à luz da Bíblia que a gente precisa refletir profundamente que o amor é uma evidência concreta de que alguém conhece a Deus. Isso está lá em João também no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Ao mesmo tempo que a evidência que eu nasci de novo é a evidência que eu conheço a Deus. Não de ouvir falar, mas de uma relação com Ele. O amor com o qual a igreja foi amada por Deus é um amor também que é distribuído no convívio da igreja uns com os outros. E o que Paulo vem dizer aqui quando ele está falando que esse amor ele tem aumentado de uns para com os outros é que Paulo vai mostrar a força ativa do amor. A força ativa, a pujança do amor, a concretização do amor, de um amor que cresce e que é evidenciado de um amor que cresce e que é experimentado no seio da igreja. A igreja olha para seus irmãos e cuida dos seus irmãos e é cuidada uns pelos outros dos seus irmãos. e o amor ele sem dúvida alguma um amor que cresce é uma clara demonstração é um claro sinal de maturidade espiritual. Crente que ama crente que cuida crente que se importa é uma demonstração de que o amor de fato tem levado essas pessoas à maturidade cristã. O amor irmãos na carta de Paulo aos Gálatas o amor é o cumprimento da lei. Paulo diz que se nós amamos uns aos outros que se nós amamos o nosso próximo nós estamos cumprindo a lei nós estamos cumprindo o amor à lei. E o Senhor Jesus ele disse que o amor é o distintivo de um discípulo vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vos amais uns aos outros se vós amais uns aos outros. então às vezes a gente está tão preocupado com certas coisas e que aquilo que é o elemento que aquilo que é a marca de que alguém a característica de que alguém é um discípulo de Cristo a gente às vezes despreza enquanto que essa igreja tinha de um modo farto sobejamente essa igreja demonstrava o amor que estava aumentando de uns para com os outros e quem ama prova que ama também a Deus prova que ama a Deus em que contexto essa igreja está fazendo isso contexto de sofrimento contexto de sofrimento me permita dizer alguma coisa sobre isso porque o sofrimento ele produz ele produz efeitos e pelo menos duas situações decorrem do efeito do sofrimento o primeiro é que o sofrimento pode fazer com que o egoísmo de uma pessoa floresça às vezes o sofrimento chega e ele te endurece de tal modo e ele faz com que você fique egoísta ou revele o seu egoísmo por quê? porque você começa a pensar em você mesmo pense em questões financeiras se o sofrimento chega se o sofrimento abate uma nação se a economia de uma nação é sacudida de modo global e você se vê numa situação de que aquilo que você tinha num determinado momento você já começa a ficar temeroso o sofrimento nesse contexto pode fazer com que você fique egoísta e fale rapaz eu preciso me precaver e não vai dar pra mim te ajudar não eu preciso cuidar da minha família preciso cuidar da minha esposa preciso cuidar dos meus filhos aqueles missionários com os quais a igreja firmou parceria agora aconselho por favor agora não é mais possível não porque eu vou agora eu vou até deixar de dar o dízimo isso é o que o sofrimento pode fazer mas o sofrimento também pode produzir um outro efeito que é a revelação da generosidade se meu irmão está sofrendo eu tenho um pouquinho mais do que ele eu posso acudi-lo eu posso ajudá-lo eu posso socorrê-lo eu devo consolá-lo nesse momento de crise eu devo trazer uma palavra de esperança e essa igreja portanto no sofrimento na tribulação como Paulo diz nas perseguições que ela estava enfrentando o amor estava aumentando o amor estava aumentando o HDL colesterol bom ele diz assim o sofrimento em vez de tornar os crentes de Tessalônica amargos e indiferentes fez-nos ainda mais abundantes no amor recíproco irmãos o amor do qual Paulo está ensinando o amor que a Bíblia ensina não é um amor sentimental não é nem mesmo um amor conceitual esse tipo de amor amor sentimental amor conceitual meramente conceitual não serve pra nada a não ser pra fazer boa poesia não tem umas poesias bonitas diversas sobre o amor e você fala assim só falta ser verdade só falta ser verdade sabe o que acontece Paulo está falando assim olha quando ele rememora e olha pra essa situação Paulo está tendo aqui uma comprovação que a oração dele foi respondida a oração dele foi respondida porque o desenvolvimento da fé o crescimento do amor dentro no seio da comunidade é uma demonstração de que a oração de Paulo foi respondida volte a sua página na primeira carta no capítulo 3 e olhe o versículo 10 e o versículo 12 Paulo constata lá atrás que essa igreja tinha uma fé operosa tinha um amor abnegado mas isso não impediu o apóstolo de pedir mais de desejar mais e no versículo 10 do capítulo 3 está escrito assim ora orando noite e dia com máximo empenho para para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé ora o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer olha só e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco quando chega nesse momento Paulo está dizendo o seguinte Deus ouviu a nossa oração sabe eu fiquei pensando nesse texto e me dirijo aos meus irmãos ao nosso colegiado de pastores quais são as nossas orações que nós fazemos pela igreja será que nós temos orado pela igreja só no âmbito das lutas que se travam embora a gente tenha que orar também do sofrimento que aparece será que as nossas orações pastorais elas têm sido dirigidas a Deus para que a igreja compreenda a profundidade a largura a altura do amor de Deus será que nós oramos para que a igreja que já tenha suas virtudes que estão sendo desenvolvidas que estão sendo evidenciadas será que nós temos orado mais para que a igreja se torne mais pujante em amor em fé em demonstração de esperança na demonstração de que somos de fato embaixadores do reino de Deus nós precisamos ter orações que tenham essa profundidade esse desejo que revelam prioridades espirituais na vida da igreja é claro que nós queremos sanar os nossos problemas e dores e dramas e está tudo certo nós devemos orar por isso também pedir pelas intervenções pelo milagre de Deus pela mudança nos nossos negócios para que as nossas finanças também tenham prosperidade na finança para que os nossos negócios alcancem outros patamares nós devemos orar por isso mas às vezes a gente deixa de orar para coisas que são mais grandiosas para que a juventude da igreja tenha mais amor pelo Senhor Jesus tenha mais apego pela palavra do Senhor Jesus tenha mais paixão pela obra missionária para que de fato a gente veja isso Paulo orou por isso e agora nesse exato momento Paulo está dizendo olha as coisas aconteceram Deus ouviu a nossa oração Deus ouviu a nossa oração e terceiro terceiro primeiro pelo desenvolvimento da fé depois pelo crescimento do amor e terceiro pela permanência da esperança o versículo de número 4 diz assim o texto a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus a vista da vossa constância e fé em todas as perseguições e nas tribulações que suportais é interessante isso nessa ideia que Paulo traz de repente de repente Paulo é como se Paulo dissesse assim ao invés daquilo que vocês pensam de si mesmos nós porém nos gloriamos de vós talvez tenham pessoas que estejam depreciando dizendo não vocês como igreja de Deus vocês deixam a desejar Paulo dizendo Paulo está dizendo nós no entanto nós nos gloriamos nós chegamos aonde nós chegamos nas igrejas sabe o que a gente faz? a gente fala da fé de vocês a gente conta o testemunho de vocês a gente fala olha sabe que a igreja de Tessalônica está passando por momentos difíceis tribulações perseguições a coisa não está fácil lá na cidade de Tessalônica mas irmãos aquela igreja é uma igreja contagiante é uma igreja que cresce é uma igreja que dá um testemunho na cidade maravilhoso nós nos gloriamos de vocês e o apóstolo Paulo introduz portanto o seu motivo pessoal da alegria dele da gratidão dele por esta igreja agora veja só que Paulo ele sempre ele está interessado em trabalhar com trilogia não é verdade? lá na primeira carta no capítulo 1 versículo 3 ele fala a fé operosa o amor abnegado e a firmeza da esperança e talvez você olha aqui e fala assim mas aqui Paulo suprimiu o conceito esperança o conceito esperança não aparece aqui não está presente nesse contexto que o senhor está falando mas o ensino do apóstolo Paulo ele às vezes ele faz trocadilho com palavras que são como que filhas de outras virtudes ou demonstrações ou determinadas posturas são como que frutos de uma coisa que já existe que está presente e o apóstolo Paulo portanto embora não apareça aqui o conceito esperança entretanto ele está trabalhando com essa mesma verdade ele não está dizendo que agora essa igreja embora tenha fé que está sendo aumentada e tem um amor que está crescendo Paulo não está dizendo mas essa igreja agora não tem esperança porque o que determina que um povo é igreja também é esperança se um povo tem se diz tem fé diz tem amor mas não tem esperança das coisas vindouras se não aguarda coisas extraordinárias da parte do senhor deus então há uma deficiência então o que que Paulo introduz para dizer que essa igreja não perdeu a esperança pelo contrário ela é uma igreja esperançosa Paulo usa o conceito paciência constância perseverança Paulo diz assim nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus a vista da vossa constância e fé que poderia ser traduzida aqui por fidelidade porque isso porque Paulo está dizendo olha a paciência de vocês diante da tribulação da perseguição que não é fácil que são múltiplas e a fidelidade de vocês de não cederem de não sucumbirem é uma prova que vocês tem uma esperança é por isso que vocês lidam com essas questões irmãos crentes que não tem esperança quando o sofrimento chega eles sucumbem eles não resistem quando as lutas se tornam reídas de qualquer que seja a natureza o crente que não tem esperança vê tudo cinzento olha para o futuro e não consegue perceber a grandeza daquilo que o aguarda essa igreja portanto é uma igreja que tinha esperança e o conceito que Paulo usa que o conceito grego é para trazer a ideia de uma esperança que aguarda de um modo vivo de um modo que a igreja ela não tem uma tristeza por aquilo que ela está passando pelo contrário ela tem uma alegria ela olha para o amanhã aguardando coisas extraordinárias mesmo diante do sofrimento ela tem esperança e a esperança ela se robustece no sofrimento irmãos eu não sei quantos de vocês aqui alguns eu já visitando já vi às vezes você encontra aquele pedacinho de terra lá no seu quintal no Guará é mais difícil aqui é pedacinho mesmo mas tem alguns aí que tem umas fatias um pouco maiores de vez em quando eu vou visitar e pergunto não dá para me fazer uma puxadinha ali atrás compartilhar esse terreno aqui com você mas tem alguns irmãos que gostam de cavucar a terra e de plantar cheirinho verde cebolinha salsa coentro não é verdade? tem alguns aqui que tem que tem isso eu sei que tem usar a semente dessas hortaliças elas nascem rápido tempo de crescimento de brotar germinar e crescer e ficar pronto para o consumo é rápido mas irmãos o cheiro verde não é como os nossos IPs aqui do Distrito Federal o cheiro verde se você deixá-lo ele não resiste ele murcha ele morre ele não tem raiz mas os nossos IPs do Distrito Federal enfrentam o clima enfrentam essa seca enfrentam essa estiagem e de repente eles estão floridos aparece o IP rosa aparece o IP amarelo aparece o IP branco porque eles foram experimentados no sofrimento do clima e de repente quando a gente pensa que está tudo cinzento no coração do Cerrado no Distrito Federal os IPs mostram que existe vida o crente que experimenta sofrimento que tem uma fé salvadora que tem um amor que é verdadeiro esse crente tem esperança ele não morre ele floresce mesmo diante das muitas intempéries ele é maduro porque a força porque a fé porque o fortalecimento porque a resiliência de um crente perpassa pelo sofrimento da vida ele se desenvolve portanto para a glória de Deus ah eu preciso terminar e você diz assim graças a Deus quais são os motivos primeiro pelo desenvolvimento da fé segundo pelo crescimento do amor terceiro pela permanência da esperança mas eu termino e fazendo pergunta a sua fé tem sido desenvolvida a sua fé tem crescido você hoje compreende mais e melhor e com profundidade o que você sabia ontem o seu amor ele tem sido aumentado você tem demonstrado o seu amor de uns para com os outros você se importa com seus irmãos como é que está o seu amor o amor que você professa ter o amor que você professa ter recebido de Deus e a sua esperança tem permanecido diante do sofrimento diante dos grandes embates eu convido você a ficar em pé meu senhor e Deus bendizemos o teu nome senhor por este encontro por esta manhã glorificamos o teu nome o meu coração se alegra por saber que o senhor Deus tem feito com que a doutrina goteje neste lugar meu coração se alegra por ver que a fé da IPG2 tem crescido tem se desenvolvido a gente vê homens aqui que tem se tornado homens maduros homens que tem assumido as suas responsabilidades e que são demonstrações portanto de que a fé tem sido tem se tornado madura nós temos visto essa igreja demonstrar o amor de uns para com os outros crentes que ligam para os seus irmãos quando estão enfrentando algum problema na saúde ou no relacionamento ou seja lá qual seja a situação a gente tem percebido que essa igreja tem procurado ser diligente nós temos percebido que essa igreja também tem sido alimentada a sua esperança tem sido alimentada ela está cumprindo o seu papel aqui os crentes desenvolvem as suas vocações nessas cidades trabalhando como servidores e alguns como profissionais liberais mas eles não perderam a esperança da volta do senhor Jesus e a nossa oração é que tu nos mantenhas assim pai é que tu faças com que a nossa fé continue sendo robustecida nosso amor sendo praticado e a nossa esperança cada vez mais renovada pelo evangelho glorioso do senhor Jesus que o senhor continue abençoando os grandes e os pequenos da IPG2 cada família aqui reunida nessa manhã senhor receba da tua parte uma dose maravilhosa de consolo de encorajamento para andar na tua presença em novidade de vida e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre se assentem por um instante irmãos eu queria recomendar oi 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 oi